Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, estou aqui no capítulo, na missão final, escombros e ruínas para mostrar a localização a vocês de todos os colecionáveis Então, bora lá Nessa a gente vai encontrar o nosso primeiro colecionável Aqui Nosso segundo colecionável vai estar nesta localização aqui na frente Vocês vão encontrar ele já aqui em cima De Buenas O nosso próximo colecionável galera vai estar nesta localização aqui Só vim, vocês vão ver esse muro grande aqui Essas escadas para vocês escalar Vocês vão ter que descer aqui para apanhar umas chaves que estão aqui E com essa chave vocês vão abrir a porta que vai estar aqui De Buenas Nosso próximo galera vai estar nesta location Ok Então basicamente é só vocês virem aqui dentro dessa casa E vocês vão encontrar ele aqui na frente Agora para o próximo Nosso próximo vai estar nesta localização Aqui Mesma localização do anterior Então a casa está aqui do lado direito Vocês vão entrar aqui E vocês vão utilizar essa casinha aqui como referência Basicamente vocês vão mirar para lá e vão achar aquela estátua Cadê ela? Cadê? 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 Deve estar um pouquinho mais para a direita Provavelmente Vamos chegar aqui para a esquerda Olha ela lá em cima Toma Opertech Beleza vamos para o nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nesta localização aqui que eu estou mostrando a vocês Nesta casa aqui Bora até lá Então basicamente Ai Vocês vão subir aqui essa escada Está dentro da casa Vocês vão encontrar ela logo Até chegar aqui Em cima E ele não quer ir para o lado Vocês precisam que ele vá para o lado Agora foi E vocês vão pegar esse quadro Que está aqui Beleza Nossa próxima galera A mesma casa que vocês foram Que é essa aqui Ok A gente não tem uns caras aqui para vocês derrotar Aquela escada que eu subi foi essa aqui da esquerda Agora eu vou nessa aqui da direita Vou subir aqui Vou cair aqui Vou continuar caindo Mais nesse buraco E aqui dentro vou encontrar Ai Essa bancada Nosso próximo galera vai estar nesta localização E vocês vão encontrar aqui um pé de cabra E com esse pé de cabra Vocês vão conseguir abrir Aqui Esse baú E nesse baú Vocês vão encontrar Uma chave E com essa chave Vocês vão abrir essa porta E aqui nessa porta Vocês vão encontrar Um baú Pro Intel que eu tenho Eu consigo abrir o baú Mas se vocês não conseguirem É só arranjar uma Uma bomba ali E abrir O nosso próximo galera Vai estar nesta localização Localização Vocês vão encontrar De casa destruída De casa destruída Vocês vão entrar nesta loja aqui Deixa cair aqui dentro Vocês vão vir aqui Por essa parte Tem essa entrada aqui na parede Meio escura Isso torna difícil de ver Fica meio escondida E aqui Nesta ponta É só ir rodeando Vamos abrir aqui Essa porta Continuando Subindo E vocês vão encontrar O colecionável Aqui em cima Nosso próximo galera Vai estar nesta localização Ok Vamos embora até lá Vamos subir essas escadas Que estão aqui Aqui em cima Vocês vão encontrar Um pé de cabra Ali Do lado esquerdo Que vai servir Para abrir esse baú Se vocês ainda não apanharam Só apanhar aqui Vocês não tiverem nenhum né E agora vocês conseguem Abrir esse baú Tá de boa Nosso próximo galera Vai estar nesta localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Então basicamente Cuidado com esse tanque Que está aqui Uma galerinha que está por ali Eu vou correndo Vou subir essas escadas aqui Ou melhor Essas caixas aqui Quase que o tanque ia me vendo Mas eu acho que ele não fazia nada Também estava de boa A gente vai dar aquele pulinho É só correr Que ele pula sozinho E vocês vão encontrar Essa bancada aqui Esperando vocês Nosso próximo galera Nesta localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Bora até lá Então gente Continuou da última vez Tem aqui essa estatua Nosso próximo galera Vou estar nessa localização Aqui Vou vir até aqui Vai ter mais uma estátua Para a gente atirar Então Vamos sempre frente Que atraem a gente E quando vocês Chegarem aqui Assim Nessa linha Estão vendo aquele prédio Lá no fundo É para ele Que vocês vão mirar Esse prédio aqui Beleza Ele vai ter Uma daquelas estátua Acho que é essa aqui O nosso próximo galera Vai estar nesta localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Ok A gente vai pegar um túnel aqui A partir daqui O jogo vai continuar Vocês não vão conseguir mais voltar Por isso aconselho a vocês A pegar tudo Que vocês tinham para pegar primeiro Vamos entrar aqui Vai vir uma intro Sinceramente eu acho que não dá para voltar Sinceramente eu não tentei Mas veio essa intro aí Eu imagino que não dê para a gente voltar Vocês vão encontrar já aqui Do lado esquerdo Um colecionado Nosso próximo galera Vai estar nesta localização Bora até lá Então Basicamente é só abrir aqui Esse portão E vocês vão encontrar aqui Esse baú Para abrir E o colecionável Vai estar aqui Dentro Nosso próximo galera Vai estar nesta localização Aqui que eu estou mostrando A vocês Essa aqui Então Basicamente Vocês vão encontrar Esse baú aqui na frente A gente tem que abrir eles Ou ele Melhor dizendo Ok Pega esse item E a partir daqui A gente vai naquela porta Que está ali Na frente Essa aqui É só abrir a porta E vocês vão encontrar O colecionável Lá dentro E é isso Essa banca Bancada Melhor dizendo Nosso próximo E último galera Vai estar nesta localização Aqui Vou deixar seguindo Para vocês verem Onde é que está Beleza É só subir aqui E ele vai estar Ali em cima Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Eu quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo O colecionável Vai estar aqui Valeu Falou Ele vai estar Aqui em cima Eu vou nessa E fui Eu vou nessa